Quando soube da inauguração da escola de tempo integral, a Eliana foi logo se informar para matricular a filha de 6 anos. É a saída para conseguir trabalhar e que a menina tenha uma boa educação. Para mim meio período não compensa, para mim só integral, entendeu? Que tá os dois no CEMEI, aí eu quero integral. A escola municipal de tempo integral Rotary Club fica na rua 3 no setor universitário. A unidade recebeu adequações, mas é de responsabilidade da Prefeitura de Goiânia desde 2020. Agora vai atender crianças de 6 a 10 anos, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Nós estamos liberando mais de 240 vagas para as nossas crianças, para o cidadão goianiense. Esse é um compromisso nosso de governo, do plano de governo. E nós já entregamos mais de 3 mil vagas nesse um ano e meio de mandato. Aqui, daqui para frente, nós temos ainda mais 8 escolas para entregar. Na sexta-feira, entregaremos mais uma escola. As matrículas para os novos alunos deverão ser disponibilizadas em julho no site da Secretaria Municipal de Educação. As vagas em escolas integrais são cada vez mais procuradas. Aquelas que nós podemos adequar, estamos adequando para que seja período integral. Isso é um trabalho em conjunto, uma força-tarefa na Secretaria de Educação, na pessoa do nosso secretário Elton Bess. E eu tenho certeza que muito em breve estaremos entregando mais benefícios da educação para a nossa comunidade. Com 9 anos, a Júlia, que já é aluna da escola, não vê a hora de ter mais atividades. Ela já ama as que faz atualmente. A gente brinca, faz educação física, faz tarefas, é muito bom.